Não! Por favor! Vergonha, desgraça Humilhação para toda uma raça Vergonha, ofensa, desgraça Atroz Veio trazer a discórdia entre nós Vergonha, ofensa, desgraça Atroz Humilhação para toda uma raça Vergonha, ofensa, desgraça Atroz Humilhação para toda uma raça Vai embora, ditador Vem do mal, vem da dor Ele é o trálito Vai fugir pro seu lar Mas a nossa raça não vai perdoar Ele não é um de nós Ele jamais será um de nós Nunca foi um de nós Nem será Quem sentiu para nós Não mais voltará Pois agora não há mais nenhum Que vai acreditar que Ele é um de nós Pois não é um de nós Vergonha, desgraça Vergonha, desgraça Vergonha O que vai acreditar que Ele é um de nós Que vai acreditar que Ele é um de nós Que vai acreditar que Ele é um de nós Que vai acreditar que Ele é um de nós Que vai acreditar que Ele é um de nós Obrigado.